Os irmãos Joaquim, idiodato liberal, viveram décadas sem saberem um do outro entre Cabo Verde e Portugal, até que em 2014 terminaram com 80 anos de deportação do pai e conheceram-se. Isso foi uma promessa que fiz a mim mesmo, ajudar o meu pai a encontrar o filho. Levei-lhe a conhecer tudo isto, como te lhe... Vi a semana, não há dúvida que nós somos irmãos, porque o sangue ligou-nos imediatamente, puxou a ver mesmo que nós tínhamos relações. O pai nasceu no Porto e tinha convicções políticas de aí ter chamado o liberal aos filhos, mas não participava em qualquer atividade política até ser preso injustamente. Não que lhe apanharam à frente qualquer razão, lhe foi preso no Porto, estudando. Entra para a porta, dentro da sala, dirige-se diretamente à sua mesa. Quer dizer, já andavam do olho nele, não é? Diriam-se à mesa, obrigaram-lhe levantar e enfiaram. Estes tipos de viagem, usavam-se sobretudo, capotes, não se chamavam capotes, não era tudo mangas compridas, e enfiaram as mãos por dentro da joveira. E retiraram-se da joveira para fora. Que ele não tinha um rol de panflete político, que ele não tinha. Quer dizer, malante, tinha aquele enrolado na manga do casaco, exibido para o público. Em 1931, foi colocado num grupo de deportados políticos enviados para São Miguel, nos Açores, onde conheceu a mãe do filho português, que nunca conheceu, já que depois de tomar parte ativa na revolta de deportados e militares em Ponta Delgada, foi obrigado a fugir para a Ilha da Madeira, onde é preso ao desembarcar do navio, tornando-se assim um dos primeiros deportados políticos da Ilha da Madeira para São Nicolau. Ele era, portanto, um reacionário, porque já vinha com ódio nele desde Lisboa, onde é que não podia deixar de ser. Com aquela esperança que um dia a ditadura caía, lutavam para aquilo, para deitar a ditadura abaixo, porque não foi possível. Encontrou o irmão em Oeiras, com a ajuda de familiares, e já visitaram juntos a sepultura do pai em São Nicolau. Agora mantém em contato à distância entre Portugal e Cabo Verde. A primeira vez, explicou o Croatia da Ano em 10 horas mais poules? Trimítio, Rabi, 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 Rabi.